A arte, a cultura, o esporte, a natureza e, acima de tudo, as relações humanas nos transformam e nos conectam com a verdadeira essência da beleza. Por isso, nós promovemos o acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento social por meio de experiências que encantam, sensibilizam e ampliam horizontes. Fazemos isso, pois acreditamos que a beleza, em seu sentido mais amplo, inspira atitudes positivas e propõe uma forma otimista e desafiadora de interagir com o mundo. Por meio da política de investimento social privado do Grupo Boticário, e da gestão patrocínios incentivados, o Instituto Grupo Boticário atua desde a criação das diretrizes do edital de seleção de projetos, publicado anualmente, até a seleção e monitoramento das ações aprovadas pelo Comitê Multidisciplinar. Em 2017, elegemos 47 projetos que estão sendo realizados ao longo desse ano, em sete estados brasileiros. São dezenas de ações ocorrendo por todo o país. Além de promoverem uma transformação na sociedade, os projetos apoiados reforçam as crenças de nossas marcas, que reforçam, com suas presenças, a importância de investir em cultura, em esporte e em ações de impacto social. E o resultado desse trabalho já é visível e significativo para nós, para a sociedade e para cada marca do grupo que nos apoia e acredita no poder da transformação. Estou muito feliz com a iniciativa em parceria com o time de gestão de patrocínios e a oportunidade de levar a Intense para ajudar a descomplicar o make dos participantes do 17º Festival Internacional de Hip Hop. Para quem disse, Berenice é uma oportunidade enorme participar desses eventos patrocinados com o auxílio do Instituto, principalmente porque são espaços que a gente não estaria se não fosse por conta desses patrocínios. Estando participando disso, a gente consegue, como marca, ativar nosso propósito de liberdade para a mulher e focar nas ativações que a gente vai fazer ali para tocar as pessoas que estiverem nesses eventos e também as pessoas que estiverem acompanhando digitalmente. Estamos aguardando o que a gente tem agora para o 100 no semestre. E agora vamos selecionar os novos projetos a serem apoiados em 2019. Você é parte dessa história. Nos ajude a tornar o mundo um lugar melhor e mais íntegro para todos.